Pedro Teixeira confidenciou, em conversa com Manuel Luís Goxa, que já pensa em ter bebés com Sara Matos. O ator de Quero Destino abriu o coração no Você na TV, na TVI, e falou do amor que une à atriz da SIC com um brilho nos olhos. A relação com a Sara surpreende-me todos os dias, para além de bonita e talentosa é uma grande amiga. Acho que tenho aqui uma companheira para a vida, começa por dizer. É uma rapariga especial, é muito focada, é mesmo muito minha amiga. É uma pessoa que está ali para mim, dá-me liberdade para fazer tudo o que eu quero e está lá sempre que eu preciso. Pedro Teixeira, que já é pai de Maria, de 10 anos, fruto da relação passada com Cláudia Vieira, foi questionado por Goxa sobre o sonho de vivenciar a paternidade pela segunda vez. Filhos com a Sara, já pensamos nisso, não há de demorar muito, gostava de ter um rapaz, já tenho uma menina, já sei como é, adianta. Gostava de experienciar ser pai de um menino, menina temos de ter mais cuidado, rapaz acho que lhe vou dar palmadas nas costas, brinca, entre risos. Sara Matos também já revelou o desejo de ser mãe, gostava muito. Pedro Teixeira sempre se mostrou um pai muito babado e quando fala de Maria, é notória a cumplicidade com a filha. A Maria tem 10 anos, nem sempre posso estar com ela. O que nós, Pedro Teixeira e Cláudia Vieira, definimos para a Maria é que a casa dela é da mãe. A minha é a casa do pai, passa mais tempo com a Cláudia do que comigo, conta. Relativamente ao nascimento de Caetana, filha da atriz com João Alves, atual companheiro, Pedro Teixeira, revela que Maria, está felicíssima, é super protetora. Ela cuida muito dos outros, é uma maravilha, pergunta-me constantemente se eu estou bem. Foi assim que foi educada, a preocupar-se com os outros. É muito acarinhada por todos, Pedro Teixeira garante que ainda não está preparado para o facto da filha estar prestes a entrar no mundo da adolescência, por ser a sua menina. Ela gosta de ser criança, não quer pensar que vai ter de crescer e pensar que vai ter um namorado. Contudo, ciente de que o dia há de chegar, o apresentador do Dança com as Estrelas confessa, quando chegar à altura não vou ser aquele pai chato. Tchau! 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 Tchau!